Ih, menina, o que você vai fazer no YouTube? Vou gravar meu pai. Gravar seu pai? Sim. Vou fazer o que no YouTube? Colocar vídeo no YouTube, no YouTube, no YouTube. O meu pai vai gravar no YouTube, no YouTube, no YouTube. Mas vocês não colocaram seu pai pra sair no YouTube? Ah, vocês, agora sim eu vou pegar vocês, viu? Mas vou ficar muito contente com vocês, meninas, com vocês, meninas. Eu vou ficar muito contente com vocês, meninas. Vocês vão fazer o que? Colocar o vídeo do pai no YouTube, no YouTube, no YouTube. Colocar o vídeo do pai no YouTube, no YouTube, no YouTube. Ah 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 Não, 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 não